Olá a todos! Nessa terça-feira, 12 de setembro de 2017, o cenário ainda é de firmeza em relação ao mercado do boi gordo. Entretanto, o que a gente observa é uma diminuição nas vendas de carne bovina comparado ao início do mês e também um alongamento das escalas de abate. Então, mesmo com a oferta restrita de animais terminados, algumas indústrias oferecem preços abaixo da referência. É o caso de São Paulo, onde muitas indústrias já vêm trabalhando com pagamentos de R$ 3 a R$ 4 abaixo da referência. Mas essa não é a realidade para o país inteiro. A gente teve seis altas hoje das 32 praças pesquisadas aqui na Scott Consultoria e entre elas Goiás e Minas Gerais. Agora, para os próximos dias e para os próximos meses, fica a atenção quanto ao comportamento em relação à venda de carnes, em relação à demanda, que pode colaborar para a firmeza dos preços. Bom, por hoje é só. Eu sou a Isabela Camargos, ou tecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima!